e aí fala galera eu tô aqui para fazer a primeira venda da boate aí como vocês podem ver eu estou sozinho na sessão eu fiz um pouco de zinho lá para a gente ficar sozinho lembrando nesse bug galera você fica só mas a galera aos poucos começa a chegar então você tem que ser rápido para vender seu negócio eu vou deixar o link aí do vídeo galera é na descrição do link eu ensino você bugar a sessão beleza não tentar fazer a primeira venda aqui solo beleza e como vocês podem ver os meus três negócios que eu tinha né achei eu tenho três funcionários então a gente conseguiu encher os três vamos vender o produto aqui a gente está com 970 mil tem certeza que deseja vender todos os produtos em mano com certeza mas vamos lá vamos ver como é que vai ser isso aqui é uma venda bem milionária né se preparem aí galera o que é 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 o que a gente tem que fazer 5k vamos não é uma venda tão grande né porque eles liberam o caminhão caminhão menor vamos lá lembrando galera o bug de ficar na sessão solo você consegue deu às vezes demora um pouco às vezes não entra às vezes tem que procurar de novo a sessão o link tem qualquer coisa vou deixar o link na descrição nossa nem desse carro ele tava na sombra velho lembrando galera você fica só na sessão beleza só que assim aos poucos a galera entra entendeu depois que você faz quando entrar alguém e se você tiver só você e ele você vê que ele entrou você corre lá expulsa beleza você vai expulsar o cara dependendo do horário do outro entrar você consegue expulsar de novo só que assim tem um limite de tempo para você poder expulsar beleza galera se você expulsa um agora você não vai poder expulsar o outro na sequência entendeu o que você faz você vai trocar de sessão beleza você vai trocar de sessão opa aqui por cima trocando de sessão você vai cair automaticamente sozinho de novo na sessão beleza só que se você tiver no meio do do golpe o golpe não o guard no meio da venda e o cara entrar aí é meio osso que você faz então entra alguém e você não iniciou a venda você troca de sessão beleza então você deixa essa expulsão aí para quando você tiver é na venda a caminho da venda se o mano entrar aí você expulsa eu tô sempre aqui ó olhando ninguém entrou ainda entendeu é sempre importante quando você tiver na venda você sempre aperta para baixo que vai mostrar tem que estar na sessão sempre ligado 3k para gente chegar lá parece ser muito fácil fazer as vendas da boate galera porque não veio npc nenhuma de atacar entendeu normalmente vem as outras vendas né também esse bugzinho galera também é bacana para você que quer vender seus carros não entendeu para quem faz exportação de veículos aí beleza e mandando sequência aqui mano se for isso é bem feita tá porque galera o que o que assim o que eu acho foda para vender solo é o banco mano o banco tiver muito cheio galera vem uma calharada de carro mano e tipo você tem pouco tempo para vender entendeu e esse aqui não é um veiculozinho só maroto né e você já tá levando toda a sua quantia agora o bunker não mano algumas missões dele para você vender você tipo vem cinco veículos dois três se você tiver solo vai ficar um pouco mais difícil você entendeu mas a da boate tá parecendo ser muito de boa galera é a primeira venda grande que eu faço né mano o caminhãozinho pegou uma pegou uma descidinha aqui agora o bicho andou em ok 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 ano ia falar só então é isso galera eu tô chegando aqui ó mano se você quiser saber como fica solo na sessão mano vou deixar na descrição do vídeo aí beleza pra vocês aí ó super fácil você imagina isso aqui na sessão pública cheio de negros é da merda né mano a galera vim pra cima opa ah eu sabia daí sabia eu sabia não tava de fato velho muito fácil galera vamos tentar ligar por essa né mano e não funcionar a gente tenta desfixar mas tá muito fácil vocês perceberam isso eu só eu não certeza que não foi só eu ae ae o opa maravilha galera funcionou tá vendo mas deu umas três cá aí ó eu lspd em vcd a iop que maravilha tem tem missões que você não consegue ativar o extra né mano que essa demais aí ó eu tava sendo muito suspeito suspeito demais tá muito fácil A primeira localização foi falsa A gente recebeu uma nova localização A 3K galera, vamos lá Vamos concluir agora Vamos ver se não vai ter mais nenhuma surpresa Estou sozinho na sessão ainda Maravilha, isso é bom Agora que eu lembrei A física do GTA é muito boa Olha só O peso que é para subir essa subida Você sente isso Você acelera o caminhão não vai É isso que eu ia falar A física nos jogos Na jogabilidade dos veículos O caminhão você sente que ele está Ele está sofrendo para subir o morro Entendeu Isso eu acho muito bacana Cada veículo tem uma galera Cada veículo tem uma Uma jogabilidade Caminhãozinho top Caminhãozinho está equipado com torretas E lança mísseis galera Eu nem usei mano Eu sou de boa A galera está ligada aí Eu sou de boa então Não quis nem usar aí os mísseis Nada do gênero né mano Não cai no meio Estamos quase lá Estamos quase lá Ah cai no meio Ave Maria Parece que quando começa a vir Vem um por cima do outro Agora a gente vai pegar Uma morraria grande Agora esse caminhãozinho Vai peidar Tomar cuidado para a gente Não cair né mano Estamos subindo uma ladeira Lembrando Essa é a primeira venda grande Que eu faço 970 mil Quase um milhão galera Eu só não peguei um milhão Porque faltou Faltou pouco Porque eu não tenho Ah não A gente não subiu não A gente cortou caminho Achei que a gente ia subir A morraria Eu não peguei um milhão galera Porque me falta ainda Os negócios do motoclube Eu só comprei o da cocaína né mano Por indicação dos inscritos aí Os inscritos Disseram né Que é o que mais rende Que é verdade mesmo É o que mais dá grana Olha só Caminhãozinho peidando Reduzindo marcha Após marcha né Para ficar mais forte Aí a tração Chegando aqui galera Espero que não tenha Mais nenhuma surpresa né mano Tá fechado mano Como assim fechado E aí guys Só isso mesmo Produto vendido Todos os produtos Foram vendidos Ao comprador Partido do Tony Noventa e Parece que você está pronto aqui Eu vou fechar os contatos E lhe enviar o dinheiro Só outro dia Na vida de Nightclub Maven Tony Prince É o Tony ficou aí Com 100 mil Praticamente né galera Então é isso guys Esse foi o vídeo aí Que eu queria mostrar Para vocês A primeira venda aí Grande né Do meu É minha boate né galera Então Estamos sozinhos ainda Na sessão Maravilha Você que Quer ficar sozinho Mano Acesse aí a descrição Do vídeo Tem um linkzinho aí Maroto Como ficar sozinho Na sessão É bem simples Beleza galera Eu vou nessa Fiquem todos com Deus Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa o seu like Compartilha o vídeo E não é inscrito Se inscreva Tamo junto Valeu E não é inscrito